Salta o pontinho DJ Jogue-se, me diz Hoje a cama vai temer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te lou... Na cama com a libido a mais de mil Só cafajeste mesmo como você me pediu Só cafajado, na cama com a libido a mais de mil Por representar, eu represento Tá ligado, né, pai? Tá, 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 tá É sentimento, a gente segue Fora a pauta que consegue Então, tá, tá, tá Por representar, cachaca, chaca, 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 chaca Piquezinho no tiktok Sentou gostoso, maneiro Até me fortaleceu Sentou gostoso, maneiro Até me fortaleceu, não é nada sério Já é sem compromisso Valeu, não é nada sério Já é sem compromisso Ela se garante quando a suta é cavalgada Opa, toque, 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 toque Eu pedi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop Eu pedi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop Eu pedi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop Opa, toque, 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 toque Brota no queijo e pra eu amassar essa Ela pega, ela pede que bata Puxa o cabelo, dá tapa na queda, limpando o cu Ai mãe, ai eu te pego daquilo Eu choro nos meus olhos, me enxovando com vontade Sorteante é um absurdo quando na minha bunda Paz a caixa de leve, a língua no biquinho do meu peito Joga de lá da calcinha, me soca daquele jeito Ela quer perder o cabaço, sentando com os vingalô Sai cá, xereca, xisa E mato a minha fuma, sai cá, xereca, xisa E mato a minha fuma, sai cá, xereca, xisa E mato a minha fuma Eu não se acanho, não vim, não se acanho Pode pegar bolada pra gente quebrar a cama Eu não se acanho, não vim, eu não se acanho Pode pegar bolada pra gente quebrar a cama E aí, beijando o beat, que bai Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros, a mulher nos braços vendo assim Na frente do paredão, acompanha nos gravão Que ela vai no chão, vai no chão Sobe rebolando e eu só no sarradão Só no sarradão, de copão na mão E vou deixar de sangue, besta To me botando firme, fazendo me achar Quando eu sentar, você vai no chão Dança da motinha Dança da motinha Dança da motinha Bora dar uma motinha Vai garupando, meu bonde não para O dia tá quente, quero vento na minha cara Mãozinhas para frente, motinha engrenada Vou dar o meu hora na minha moto subinada Dança da motinha Dança da motinha Dança da motinha Bora dar uma motinha Não existe fórmula secreta Todo mundo sabe que tu gosta Na madruga a gente dobra a meta Mas essa parte aí você não gosta Eita novinha, tu é danadinha Eita novinha, papai dá na boquinha Sabe por que que eu te chamo de bebê? Toma mamadeira que aí você vai ver Sabe por que que eu te chamo de bebê? Toma mamadeira que aí você vai ver Toma mamadeira que aí você vai ver Toma mamadeira, vai Toma mamadeira, vai Toma mamadeira que aí você vai ver Toma mamadeira, vai Toma mamadeira Toma mamadeira que aí você vai ver Toma mamadeira, madeira, madeira Toma mamadeira que aí você vai ver O representante do palco O representante do palco O representante do palco